Leia minha alma, leia minha alma. Julgue minhas falhas, pois tua sombra se identificou com elas e, portanto, as possui também. Mas eu não te julguei e abri minha alma e me despudorei. E você me viu, me leu, me sentiu e me julgou e me magoou, porque se identificou e não me ajudou. Que espírito é você? Qual é o teu amor? Por que me julgas sem olhar no teu espelho da alma? Eu sei o que sou e quais minhas fissuras. E você me julgou e comparou. Eu sei que estou sorrindo, mas minha alma está chorando e se abriu em pedido de ajuda. E você se dispôs a ir nesse seu topo, nesse altar, nessa mesa, a me ajudar. Você não falou, mas em pensamento me julgou. Qual é sua religião? Ela não me importa. Eu só quis pedir sua ajuda e numa porta aberta eu entrei e você me julgou. E seu falso acalento, falsa consolação, não acalentou minha alma, mas acalentou seu próprio ego caridoso. Você não quer ajudar. Você quer apenas alisar teu ego. E teu ego julga o meu ego. Mas meu ego está em lágrimas e pediu ajuda ao teu, que me julgou em uma fração de segundo, num ínfimo pensamento. Eu sei, você não percebeu que eu percebi e prosseguiu me aconselhando. E eu chorei. E mesmo assim me entreguei, pois meu desespero precisava. Eu estava perdido, pensando em me matar e precisava de alguém para me abraçar, para me sentir um pouco amado. E você me julgou. E julgou o sexólatra que aconselhou antes de mim e vai julgar o viciado que vem após a mim. Torço por eles, pois compreendo suas lágrimas, dentro de minhas próprias e choro junto com eles. Minha dor causa empatia a eles e eu não os julgo. Sei que atrás de serra vem serra e ninguém calçou os meus sapatos e pisou em minhas pegadas. E desconhece minhas intenções. Tomei muitas decisões erradas e algumas foram sim de má fé e isso dói. Eu quero viver, não quero morrer, mas preciso de um alento, uma perspectiva para prosseguir. Eu já estou me julgando, não preciso que outros façam isso também. Falta fraternidade, as consolações são falsas, preciso de um sentimento legítimo, nem são necessárias as palavras, apenas o sentir. E assim, seu abraço vai valer e ele pode me salvar e quem sabe um dia eu volte a me amar. E assim, seu abraço vai valer e ele pode me salvar.